O que está fazendo, cara? Se quer mesmo saber, enxerida... E vai crescendo. Ah, parece legal. Posso brincar? Cacá? Nada pessoal, Sofia, mas... Engordei. Yeah! É! Seu programa de avanção, nós estamos aqui em casa, guardando a nossa vida dourada Aonde acidente de trânsito foi registrado Como? Olha, seu programa de avanção, nós estamos aqui em casa, guardando a nossa vida dourada É... como é que é o nome da onda? Não sei Eu acho que é comigo É comigo É comigo É comigo Ontem, dia 1º de meiro, por volta de 4 e 4 da tarde, na rua Ernesto Bactold, aqui no Parque Joinville Que que aconteceu no local? Vaga, pra que? Pra que que? Tira ele, meu menino Eu estou quase nada Homossexual, o boné é dele Que isso? Ele foi embora, mas esse boné é dele E olha nós aqui de novo E olha nós aqui de novo E de novo E de novo E de novo Pra que? Grandade Que a rapaziada esperta estava esperta É hora de você 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 You Nas emoções do Spock ho ho É vamos ir Quilmadruga Papapá Programa da governo Carla e commissioner sua roupa rara papagaio assorro bacaco diropa barata quando Lama cara Tchau, tchau.